Boa tarde meu povo, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Thiago Sampaio AD Eu só já estava ficando com saudade de vocês nos comentários Hoje pela manhã não deu certo postar vídeos Mas agora à tarde nós vamos trazer atualizações aqui para vocês do nível Imagens agora da cidade de Jati, 5h15 da tarde Desse dia 12 de agosto de 2020 Então vou trazer atualizações para vocês nessa tarde maravilhosa aqui Muito obrigado a cada um de vocês inscritos do canal O pessoal mandou mensagem para mim perguntando se tinha acontecido alguma coisa Porque houve um imprevisto pessoal Mas agora imagens exclusivas aqui da barragem de Jati Meu correspondente amigo Arthur Muito obrigado meu amigo Arthur Mais imagens aqui lindas pessoal para vocês Está parecendo o mar O nosso sertão virou mar A comporta que leva a água sentido ao Rio Grande do Norte E a Paraíba E hoje vocês vão novamente ver imagens aqui da barragem de Jati O nível da água, as comportas Então assiste o vídeo até o final Deixe o seu like aí Compartilhe com seus amigos Convida para se inscrever no canal do Thiago Sampaio AD Ajuda esse canal Graças a Deus a cada dia nosso canal está crescendo Pessoal quase 11 mil inscritos Isso depende muito de Deus primeiramente e da ajuda de vocês Então compartilha, envia para seus amigos E muito obrigado a cada um de vocês Então pessoal, aí a comporta que leva a água sentido a grande fortaleza A cada dia mais subindo o nível Motivo de alegria é para nós aqui do Ceará De todo o Nordeste Está trazendo sempre imagens para todo o Brasil e o mundo Pessoal aí de Nova York, nos Estados Unidos Que tem seguido meu canal, que pedem alô Vários locais aí dos Estados Unidos De Portugal Da França aí E vários países aí fora do Brasil O pessoal aí de Boston, nos Estados Unidos Então pessoal, como de costume aqui Nós vamos daqui a pouco trazer imagens para vocês das réguas Todos os dias trazemos essa atualização aqui para vocês Uma imagem pela manhã e outra pela tarde Hoje infelizmente não deu para trazer imagens durante a manhã Mas agora à tarde Vocês vão conferir aqui o nível da água Olha só o lindo pessoal Está começando a terminar o dia aqui na cidade de Jati Então muito obrigado meu querido a cada um de vocês Aproveita aí se você não é inscrito ainda no canal do Thiago Sampaio AD Se inscreve, deixa o seu joinha aí O seu like, o seu comentário Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp Facebook Telegram Todas as suas redes sociais aí Que você assim estará me ajudando E se você quiser ajudar a mim e ao Arthur Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Como você pode estar me ajudando Então vamos descer pessoal Aqui nas réguas como é de costume todos os dias Para vocês verem a quantidade de água que subiu Em relação às imagens de ontem Aqui a régua de número 1 Eu já expliquei para vocês que a água só vai chegar nessa régua Quando for no período de inverno Que a barragem vai estar na capacidade máxima A água estará passando lá pelo vertedouro Então quando cobrir essa régua aqui pessoal É porque a barragem está no nível máximo Só vai chegar nesse nível no período de inverno Que aí vai aumentar muito a chegada de água aqui na barragem Então essa dúvida eu acho que ninguém tem mais essa dúvida né Então você que está chegando agora no canal Seja bem vindo ao canal do Tiago Sampaio AD E também outra dúvida que o pessoal tem perguntado muito Por que é que a régua 4 é mais distante para a régua 3 Conforme dá para vocês verem aí É porque pessoal é de acordo com o nível do terreno Entendeu? Então uma régua vai completando a outra Quando termina uma régua Começa na outra Por isso que a distância da 4 para 3 É um pouco maior Por causa do terreno O nivelamento do terreno Então era uma dúvida muito Que o pessoal perguntava E eu estou tirando mais essa dúvida Também a respeito se tem peixe na barragem Está chegando muitos peixes pessoal Na barragem Há levinos que estão passando Porque tem grades de proteção nas compostas Mas está passando os filhotes né Está chegando muitas espécies de peixe aqui na barragem Todas as espécies de peixe que tem no Rio São Francisco Estão vindo para aqui através das águas Não foi ninguém que colocou Mas através das águas Então é uma dúvida também que o pessoal pergunta muito Então meu vídeo pessoal Às vezes é um pouco longo Mas é sempre informativo para tirar as dúvidas de vocês Então vamos até a da água Para ver o nível Então pessoal Dá para vocês verem aí Que a água já chegou na de número 5 Está começando a banhar o pezinho dela aqui Mas ainda falta um pouco para cobrir a número 6 Está um pouco distante pessoal Porque não tem como me aproximar muito da número 6 lá Por isso que a imagem fica até embaçada Quando dá o zoom Mas dá para vocês perceberem aí Que está mais ou menos ali no número 90 né Na régua de número 6 Não dá para ter uma imagem mais clara Porque está um pouco distante do celular Não tem como se aproximar Por conta da água que está subindo a cada dia E está um pouco distante já Mas dá para ver lá 88, 89 Não vê uma imagem clara Mas dá para compreender que está no número Mais ou menos nisso 88, 89 ao número 90 Você olha Você olhando para a de número 5 Aí dá para você entender mais ou menos lá Onde a água está Está no penúltimo risquinho de cima Então pessoal Dá para vocês verem aqui O pôr do sol Aqui na cidade de Jati Na barragem A cada dia mais lindo Aqui Muito bonito pessoal Tanto o amanhecer Como o pôr do sol aqui Aqui dá para fazer um cartão postal Muito bonito Dá para vocês verem aí O sol se pondo já Já finalzinho de tarde Aqui na cidade de Jati Então pessoal Essa parte aqui É a parte das comportas Que vão levar a água Para o Rio Grande do Norte A Paraíba Dá para vocês verem aí Que já cobriu completamente Eu já expliquei também Porque esse lado aqui O nível da água Vocês veem que é mais baixo Já cobriu completamente a comporta Enquanto o outro lado ainda não cobriu É justamente pessoal Porque aqui desse lado É precisa mais pressão da água Para no futuro gerar energia elétrica Então já tem vários vídeos aí no canal Explicando Mostrando para vocês Você que está chegando agora Seja muito bem vindo Seja muito bem vindo Se inscreve aí Deixe o seu comentário O seu like E até o próximo vídeo pessoal Se Deus quiser Que Deus abençoe você Que você tenha uma ótima noite E amanhã novamente Nós estaremos trazendo Novas atualizações para vocês Da barragem de Jati Até o próximo vídeo pessoal Se Deus quiser Tchau, tchau pessoal Tchau 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 Tchau